Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só pode fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo Quando tudo Deixares no altar Perante o Senhor Perante o Senhor Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Quando tudo Deixares no altar Se orar Se orares Porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus Não sentir Que tua alma Se abriu Tudo, tudo Deixando No altar Quando tudo Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo Teu ser Ele Controlar Só então Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Eu não sei 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 Obrigado.